Oi gente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim apresentar a segunda parte das comprinhas que eu fiz de produtos baratinhos. Então, vamos lá para o vídeo não ficar longo. Deixa eu pegar aqui, gente, tá tudo aqui na caixinha. Os primeiros produtos que eu quero mostrar são perfumes da marca Vibrandity, que é uma marca de perfumes e splashes. Tem hidratante, sabonetes também artesanal e eu gosto bastante. Deixa eu mostrar primeiro as amostrinhas que eu recebi. Então, eu recebi de melancia, my pink sugar e o chocolate sensação. Depois eu vou experimentar e falo para vocês. Essas três amostrinhas aí na comprinha. E eu peguei, gente, três perfumes que eu estava já há muito tempo querendo conhecer. O primeiro é o beijinho. Vocês sabem, né, que eu sou apaixonada por cheirinhos gourmands, cheirinhos docinhos e eu queria bastante esse de beijinho, porque eu gosto também bastante de cheirinho de coco. Deixa eu experimentar aqui. Nossa, gente, que delícia! Que delícia! É o puro cheiro do beijinho realmente. Dessa marca aqui, eu tenho um que é o coco cremoso, uma coisa assim, uma coisa assim, que é parecido com esse aqui. Porém, aquele que eu tenho de coco, ele é um coco mais fruta, menos doce. Esse aqui, gente, é o puro cheiro do beijinho. Nossa, eu consigo sentir... Olha, tá me dando água na boca. Eu consigo sentir o leite condensado e eu consigo sentir o coco também. Nossa, muito gostoso! Eu vou experimentar certinho e depois eu trago pra vocês nos usadinhos da semana, falando sobre a performance. Lembrando, gente, que esse... Voltando aqui, gente, eu pausei porque chamaram lá na porta. Lá no portão, eu fui atender. Então, lembrando que esse perfume aqui, eu paguei, eu acho que foi 37 ou 38 reais e vem 60 ml, ó. Frasquinho de vidro, vale muito, muito a pena. Outro também, que eu tava muito, muito curiosa, é o Pink Bomb. Gente, se eu não estiver enganada, esse perfume aqui, ele é inspirado no Bomb Shell da Victoria's Secret. Se eu tiver falando bobagem, vocês me corrijam, tá? Esse aqui, ele já é de uma outra linha da Vibranity, né? Olha, tá vendo a tampinha diferente. Ó, o frasquinho, ele é... Ele é diferente, é mais elaborado, né? É uma linha um pouco mais premium, né? E deixa eu sentir aqui, gente, esse cheirinho. Nossa, que delícia, gente! Que delícia! Esse perfume aqui, ele vai muito no estilo de um... De perfumes que eu estou também muito adepta ultimamente, que são os perfumes rosados, adocicados, com toque mais... Vamos dizer, gente... Ai, a palavra fugiu da minha cabeça agora. Mais delicado, mas presente. Então, é um perfume rosado, com leve adocicado, floralzinho. Ele é delicado, mas ele é bem presente. Eu gostei bastante. Ele tem um ar... Ao mesmo tempo que ele traz um ar de sofisticação, ele traz também um ar de leveza. E a... Nessa primeira borrifada, deu pra perceber que é um perfume muito coringa, que pode ser usado em qualquer ocasião, em qualquer clima. Então, é um perfume muito interessante, assim, pra usar, pra trabalhar. Gostei bastante, gente, desse perfume aqui. E o último da Vibrandish, é um também que eu... Tava muito curiosa. Eu comprei, gente, influenciada pela inscrita Luana Souza. Queridíssima! Um beijão! Eu comprei influenciada por ela. Ela falou bastante desse perfume e resolvi comprar, que é o café moca. Olha a cor, gente, desse líquido. Por quê? Quer dizer que ele tem bastante baunilha. E eu tô... Gente, eu tô muito nessa vibe de perfumes, com aquele cheirinho que remete a um café docinho, que traz aquela sensação de quentinho. Tô muito nessa vibe. Deixa eu sentir aqui. Tô muito curiosa nesse perfume também. Ai, gente do céu! Que maravilhoso! Maravilhoso! Olha, me deu água na boca. O que eu senti aqui? Um caramelo com um toque amarguinho de fundo, que remete a um café, que dá um equilíbrio perfeito, gente. Olha, total, total na vibe que eu estou atualmente. Esse perfume vai total, total na vibe que eu estou atualmente. Gente, que... Olha que comprinha maravilhosa! Amei os meus três perfumes da Vibrandity e vou experimentar certinho o ambiente. Igual eu sempre falo, ambiente fechado, ambiente aberto, pra dormir, pra depois trazer pra vocês as minhas impressões. Gente, falando nisso, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o Cuponomia. Você já conhece o Cuponomia? Gente, o Cuponomia é uma plataforma que tem várias e várias e várias e muitas, muitas, muitas lojas parceiras, aonde vocês podem comprar muitos produtos. Qualquer produto que você possa imaginar, desde perfumaria, produtos de autocuidado, produtos pra casa, com um precinho muito, muito em conta e o melhor. Você recebe uma parte do dinheiro de volta, que é o cashback. E aí, gente, você se cadastrando com o link que eu vou deixar com o meu link, eu vou deixar certinho o meu link fixado no primeiro comentário, você se cadastrando usando o meu link, você já recebe de cara cinco reais na sua conta. E aí, assim, a cada compra que você faz no Cuponomia, em alguma loja parceira do Cuponomia, você vai acumulando esses cashbacks e quando você consegue acumular 20 reais, você já consegue fazer a transferência pra sua conta bancária sem nenhum custo. Gente, então é maravilhoso. Só recapitulando aqui, fazendo a sua inscrição usando o meu link no Cuponomia, você já recebe de cara cinco reais que vai pra sua conta. E aí, a cada compra que você fizer em alguma loja parceira do Cuponomia, você recebe parte desse dinheiro de volta, que é o cashback, e você conseguindo acumular 20 reais, você já pode transferir pra sua conta bancária sem custo nenhum. Gente, é uma proposta maravilhosa. Vou deixar o link fixado no primeiro comentário. Entrem lá, façam o seu cadastro e já podem entrar no site pra você comprar aquilo que você esteja precisando com um valor muito bom e ainda receber parte desse valor de volta. É uma proposta incrível. Então, conheçam o Cuponomia. Gente, dando sequência às minhas comprinhas, eu peguei um kit aqui que vocês não vão acreditar no valor desse produto. Gente, eu tô assim... Olha, de queijo caído. Eu comprei esse kit aqui, que é da Colt e... Deixa eu pôr pra trás aqui, gente. Da Colt, que vem uma colônia de 100ml e mais um hidratante de 100ml também. Esse perfume aqui, pelo que eu andei pesquisando, ele tem nota de cereja que eu amo! Amor, gente, esse kit, vocês não acreditam. Eu paguei cinquenta e poucos reais. Olha só. Tá fechadinho. Eu vou abrir agora aqui com vocês. Eu não tenho nenhum perfume da Colt ainda. É o primeiro perfume e eu quero experimentar em primeira mão. Ai, gente, eu fazendo barulho aqui. Em primeira mão com vocês aqui. Ó, ele é assim, ó. Deixa eu tirar. Então, veio esse hidratante aqui de 100ml e veio... Este perfume. Nossa, que frascão! Que lindo! Gente, que coisa mais linda esse frasco! Amei! Eu vou guardar ele na caixinha. A caixinha é grande, mas eu não gosto de guardar meus perfumes fora da caixinha. Porque eu acho que a caixinha, ela dá uma proteção a mais. Gente, tô, olha, tô estarecida com a beleza desse frasco. Que coisa mais linda! Pesado e enorme, 100ml. Gente, dá pra imaginar? Um perfume de 100ml e mais um hidratante. Eu acho que foi 53 reais. Maravilhoso! Deixa eu sentir, então, aqui o cheirinho dele. Ai, gente do céu! Olha! Quase que eu caio pra trás aqui de tão maravilhoso que é esse cheiro. Pura cereja. Nossa, minha cara! Gente do céu! Tô doida, doida, doida aqui. Mais doida do que eu já sou normalmente aqui nos vídeos. Gente, vocês estão acostumadas com as minhas loucuras. Gente, para tudo! Eu tô... Não! Eu tô estarecida com a delícia que é esse perfume. Para quem gosta de nota de cereja, licorosa, charopada e doce, vocês precisam conhecer esse perfume. Gente do céu! Maravilhoso! Ele vai em qual estilo? Gente, não é igual. Mas ele vai no estilo do Gil Antonelli Intenso. Do ISIM, da Cacharel. Eu não tenho o perfume. Eu tenho um contratipo muito parecido. Ele vai naquele estilo. É uma cereja charopada, licorosa, deliciosa. Muitas pessoas não gostam desse cheiro licoroso e charopado. Porque muitas vezes incomoda o olfato. Mas eu conheço muitas pessoas que amam. Então, gente, quem ama esse cheiro licoroso, charopado, da cereja, vai gostar desse perfume. E a embalagem, gente, é um show à parte. Agora, deixa eu pegar aqui mais quatro perfumes que eu comprei. De uma marca. Eu só tinha um perfume dessa marca. E aí, gente, eu vi na mesma lojinha que eu comprei esse aqui. Eu vi esses quatro aqui. E eu fiquei curiosa. Estavam num precinho bom. Resolvi pegar para experimentar. São quatro perfumes, gente, que são testers. Mas, assim, eles vieram inteirinho. São testers que nunca foram usados. Então, eu acho, achei que valeu a pena. Então, deixa eu mostrar para vocês o primeiro, que é esse Coco Soleil. É dessa marca Viren's Sweet. Viren's Sweet. É dessa marca Uric de Viren's. Eu acho que é assim que fala. E esse aqui, ele é Coco Soleil. Ele é o coco com jasmin. E eu fiquei muito curiosa, porque eu amo nota de coco. Gente, eu paguei nesses perfumes que eu vou mostrar aqui. Eu acho que foi quarenta e poucos reais, tá? Quarenta e poucos reais. Deixa eu testar esse aqui. Ah, é o cheirinho de coco, gente. É o cheirinho de coco, docinho. Eu senti muito, muito jasmin. O jasmin, ele remete a uma sensação olfativa achicletada, né? Eu sinto o jasmin muito achicletado. Então, é como se fosse um mix de coco com esse adocicado do jasmin. Gente, ele não é muito forte, assim, muito doce. Ele é um doce na medida certa. Vou testar certinho e venho trazer para vocês nos usadinhos da semana. Mas gostei bastante. Eu senti tanto o cheirinho do coco, como do jasmin, que me remete àquela sensação olfativa achicletada. O próximo que eu tenho aqui é um também que eu fiquei muito curiosa, que é o pome de amor. Que é maçã do amor, gente. Maçã do amor. Nossa, deve ser muito bom. E aí, ó, tá vendo a tester? Veio sem tampa e sem caixinha, mas, ó, inteirinho. Então, é um tester que nunca foi usado. Deixa eu sentir aqui o cheirinho dele. Ai, gente, que delícia. Que delícia. Eu senti muito cheiro da maçã. Mais até da maçã vermelha do que a maçã do amor em si. Mas, como eu já falei, aqui eu faço só essa, né? Eu dou essa borrifada aqui no ar, para eu poder sentir, para poder passar para vocês as minhas primeiras intenções... As minhas primeiras impressões. Intenções, não, gente. Impressões. Para vocês terem uma ideia de como que é o caminho olfativo do perfume. Mas, depois, eu trago certinho nos usadinhos da semana, performance, faço resenha certinho. E aí, dá para a gente entender, tá bom? O outro que eu tenho aqui é o Vanille Caramel. Gente, olha isso. Quando eu vi um perfume que tem Vanille Caramelo... Imagina se eu não fiquei doido, né? Então, vamos sentir também aqui o cheirinho. Deixa eu até virar aqui, gente, porque está tudo impregnado aqui o perfume. Ai, que delícia, gente! Eu senti aqui muito cheiro de doce de leite. Olha, me deu água na boca. Eu senti, gente, muito cheiro de doce de leite. Mas, assim, não é aquele doce de herder garganta, não. Não é aquele doce de herder garganta. É um doce de leite mais usável. Mas, lembrando, é a primeira impressão. Depois, na evolução, pode ser que ele se torne mais potente. Então, nessa primeira impressão, eu posso dizer que eu senti um cheiro de baunilha com doce de leite. Gente, e o último dessa marca Varenz... Varenz, tá? Tudo certo. É o cereja com pistache. Olha que linda essa embalagem. Eu fiquei muito curiosa, porque eu... Dá pra perceber, né, gente, que eu amo a nota de cereja. Deixa eu sentir ele aqui. Ai, que delícia! Ai, que delícia, gente! Ele é uma cereja também, assim como esse da Colt. Porém, o da Colt, eu achei um perfume mais noturno. Ele é mais licoroso, ele é mais charopado. Esse aqui é mais balinha de cereja. É um perfume que dá pra usar durante o dia. Muito mais cheirinho de balinha de cereja. Gente, então essa foi a minha comprinha, né? A parte 2 das minhas comprinhas. Perfumes baratinhos, perfumes acessíveis que a gente pode comprar aí pra gente conhecer, né? Pra gente ter na nossa coleção. E perfumes doces, né, gente? Porque aqui o negócio, vocês sabem como que é o esquema. Eu gosto, né? Tô muito nessa vibe dos rosados, igual o Pink Bomb, né? Os rosados, adocicados, mais delicados. Mas a minha grande paixão são os docinhos. Deixa aqui nos comentários se vocês conhecem alguns desses perfumes. Se vocês têm vontade de conhecer. Gente, deixa também sugestão de tema que eu venho trazer pra vocês, tá? E não se esqueça! Quem não for inscrito, corre lá e se inscreva. Deixa o seu like. Um grande abraço e tchau, tchau! Até o próximo vídeo!